A polícia civil apreendeu 23 quilos de crack e cocaína em Jundiaí. A droga estava em uma casa no Jardim São Camilo. Ninguém foi preso. A droga estava escondida numa casa que fica no Jardim São Camilo. De acordo com a polícia civil, o local funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes. Foram apreendidos 17 quilos de crack e 6 de cocaína. Eles têm uma geografia privilegiada, então quando nós chegamos com os investigadores e a viatura, eles já foram avisados, apesar que ninguém fica nesse local, esse local realmente é de armazenamento. Mas a gente já sabe os responsáveis, já é uma investigação que vem de longo tempo. Então as pessoas serão mandadas de prisão, sairão por causa dessa droga e outras pessoas serão presas. A apreensão de hoje faz parte de uma investigação que policiais do 6º Distrito aqui de Jundiaí realizam desde o início do ano e que começou no bairro Santa Gertrudes. Até agora, 8 pessoas foram presas e 46 quilos de drogas foram apreendidos.